Sr. Presidente, votei favorável ao projeto do deputado Marcelo Freixo. Considero de fundamental importância que tenhamos esse dia, que tenhamos esse processo de conscientização. Durante a campanha do plebiscito, eu fiz a campanha, coordenei a campanha do não na minha cidade, em Cabo Frio. Confesso que foi uma campanha muito difícil, porque houve grande investimento da indústria armamentista no Brasil naquela campanha, e de forma inteligente, o sim virou não e o não virou sim. Várias pessoas que queriam votar pelo desarmamento acabaram votando sim numa estratégia de mídia muito bem montada. É fundamental que tenhamos medidas como essa que levem a uma conscientização maior da população. Armas só geram violência.